E aí galera, todo mundo já entrando por aqui, o bebê tava sumido, agora eu vim aqui conversar com vocês, trocar ideia com vocês, né? Agradecer a cada um de vocês por tanta oração, por tanta coisa boa, por tanta coisa boa que eu recebi de grandes amigos, dos meus fãs, lógico, que eu apoio praticamente no incondicional, fundo do meu coração, queria agradecer a cada um de vocês, tá? Pelo apoio, pelo carinho, todos vocês sabem de onde eu vim, sabem o que eu passei, oh meu Deus, o que eu passei pra chegar até aqui, quantas provas, né? Desde moleque, cara, trabalhando sem parar, sem ter final de semana, sem ter praticamente um tiro de infância, porque a minha infância foi inteira trabalhando, comecei a trabalhar com 10 anos e não me arrependo, faria tudo de novo, porque eu acho que o trabalho dignifica a pessoa, dignifica o ser humano, acho que é sobre compartilhar, sabe? E aí, cara, né, a gente trabalhando, o jeito que a gente tá trabalhando nessa loucura, acho que nos últimos 3 meses a gente fizemos quase 70 shows, pra quem faz uma média de 200 shows por ano, né? Acho que o ano passado foi 170, né, Brega? 170. 170 shows, e o ano que vem a gente caminha pra fazer 50 pra ter um pouquinho mais de descanso, porque foram muitos anos dedicado a isso, e todos vocês me acompanharam desde o momento que eu comecei a trabalhar, a fazer sucesso ali em 2008, né, cara? Então, vocês sabem da minha, os meus fãs sabem realmente de onde eu vim. E agora com tudo isso que surgiu, com tudo isso que, sabe, que apareceu aí nas últimas semanas, os últimos, se eu não me engano, foi a partir do dia 4 pra cá, né, eu fui surpreendido aí, sabe, por tantas mentiras, por tantas suposições, por tantas fake news, sabe? Aí eu falei aqui, rapaz, mas, gente, não é possível que eu fiz alguma coisa de errado, não é possível, né, a gente tem os nossos amigos aqui, que é a nossa parte tributária, a nossa parte financeira, eu forizei várias vezes, gente, tem alguma coisa de errado? Isso tá, não tem, é 100%, né? Então, assim, por um lado eu tô muito tranquilo, de verdade, porque eu acredito na justiça do Brasil, acredito na justiça do Pernambuco, e eu tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível, o mais breve possível, né? Eu queria aqui frisar alguns pontos das coisas que foram mencionadas pelas reportagens, pela mídia, por tanta coisa que foi noticiada, e eu queria bater realmente com vocês ponto a ponto o que estão falando dessa investigação, o que estão falando desse suposto envolvimento meu, coisa que eu não tenho conhecimento, jamais trocaria a minha paz, a minha honestidade por nenhum dinheiro desse mundo, vocês podem ter certeza disso, né? E eu queria bater com vocês ponto a ponto, realmente, o que leva a essa investigação, o que realmente leva a essa suspeita, né? E nada mais, eu tô aqui, de verdade, de coração, abrindo o coração pra todos os meus fãs, é pra quem eu tenho que prestar conta, e também pra justiça, que isso vai ser, se Deus quiser, acabar o mais breve possível. Eu queria convidar aqui, eu boto aqui o doutor Cláudio, doutor Cláudio trabalha comigo há quase 15 anos, é um cara que cresceu junto comigo, são pessoas da minha família, né? E é meu advogado de confiança, o advogado que tá cuidando de tudo isso, de toda essa parte documental, e eu queria convidar ele aqui. O 29 de setembro, o cantor Gustavo Lima foi indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro e organização criminosa. É muito foda, sabe? É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso. O pedido de prisão do cantor foi aceito pra justiça, mas derrubado 24 horas depois. Como se fosse um bandido, pela... por tudo isso. Então, imprensa, aqui existe um ser humano, tá? Por que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa numa operação da polícia contra lavagem de dinheiro? A influenciadora digital Deolane Bezerra, investigada na mesma operação, deixou a cadeia essa semana. Qual o real envolvimento dela nesse suposto esquema? Gente, nós vamos conversar ainda, tá? Tô aqui com o Mames, contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do céu! O Fantástico teve acesso à investigação completa e mostra agora o que as provas revelam. Quais são os indícios que para a polícia colocam Deolane Bezerra e Gustavo Lima nesse esquema criminoso? Vamos tirar o patrocínio das empresas de jogos de azar? Porque ou vocês falam mal ou anda junto. A operação foi realizada em cinco estados e a justiça bloqueou ao todo 2 bilhões de reais. Cofre com reais, dólares e euros. Na contagem, os policiais somaram 150 mil reais. Esse valor foi apreendido na sede da Balada Eventos, empresa de shows de Gustavo Lima, em Goiânia. Aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores. Em apenas uma rede social, ela tem quase 21 milhões de seguidores que acompanham uma vida de sonhos. Dubai, Itália, México, Estados Unidos. Na operação, os investigadores ainda reuniram 18 notas fiscais da GSA Empreendimentos, que também é do cantor. Emitidas para a PIX 365 Soluções. Ninguém aqui é bandido não, cara. Entendeu? A gente tem coração. A gente tem Deus no coração. A gente faz o certo. As notas são sequenciais, com valores fracionados, emitidas no mesmo dia. São mais de 8 milhões de reais pelo uso de imagem e voz. Vamos esclarecer, então, a questão dessa venda, dessa aeronave e essa polêmica que foi criada. Vamos esclarecer esse ponto? Vamos começar? A primeira venda? Isso. Vamos falar da venda do PRP, do XLS. A primeira venda foi feita, se eu não me engano, em junho do ano passado, de 2023, doutor Cláudio? Sim, sim. Tem, tem esse contrato, entendeu? Que esclarece que foi uma venda, realmente aconteceu, não foi nenhuma criação, um contrato devidamente estabelecido, assinado com certificado digital, está aqui, contemporâneo, com datas, com tudo, entendeu? Onde que essa primeira venda teve aquele problema da turbina. Você já comprou um avião com um problema? Deixa eu explicar para o pessoal aqui, Cláudio, é o seguinte. Gente, quando... Eu não sei quantos aviões que eu já tive na minha vida, mas, assim, comprar avião, não é como você comprar um carro. Primeira coisa, você compra o avião, dá um sinal para levar para a pré-compra, aí vai ver se os motores estão ok, se toda a parte estrutural do avião está ok. Passou na pré-compra, isso demora de 15 a 20 dias, no máximo, né? Passou na pré-compra, conclui o negócio. Cláudio, termina de pagar, primeiro faz um depósito para levar esse avião para a pré-compra, porque ninguém também vai tirar um avião de operação para ficar parado 20 dias e não ter um depósito, perfeito? Foi feito o depósito, o avião foi levado para a pré-compra, chegou lá, constatou um probleminha no motor do avião, perfeito? O avião ia ficar cinco meses parado. O comprador falou assim, eu não posso esperar. Dr. Cláudio, o que faz? Devolve o dinheiro, faz bonitinho toda a parte fiscal, tudo certinho. Então é isso, a primeira venda da... Para isso, o que a gente fez? A gente fez um destrato. Se a gente contratou antes, a gente contratou depois. E tem destrato na decisão da equidade. A gente destratou o valor que havíamos recebido pela mesma via bancária. Deolane Bezerra está sempre com roupas de grife, carrões, em casas luxuosas, no Brasil e no exterior. Na última quarta-feira, Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas. No dia anterior, ela havia postado vídeos visitando os parentes em Vitória de Santo Antão, a 46 quilômetros dali. Agradeço demais a todos os meus fãs, por todo o apoio. E pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim. Para de me perseguir, pelo amor de Deus. Para a polícia, o dinheiro vivo apreendido e as notas fiscais são dois indícios de lavagem de dinheiro. E como dar uma aparência legal ao dinheiro criminoso? Eu só peço isso para vocês, tá? Obrigado, gente. Um beijo, obrigado por tudo que vocês fazem por mim. A compra, portanto, fictícia de bens móveis ou imóveis, a prestação de serviços de uma maneira maquiada, ou a compra sequencial de imóveis e emissão de notas fictícias. Obrigado por tudo que vocês me apoiam, sabe? E por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida. A operação da Polícia Civil de Pernambuco tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros. São bicheiros, empresários, a influenciadora digital de Olane Bezerra e Gustavo Lima. Está aqui o contrato, o XDLS, o destrato, certo? E a documentação de assinatura eletrônica, né? Porque a assinatura eletrônica não tem como... A devolução do dinheiro para o comprador... Vou mostrar aqui para os nossos amigos aí, quer ver? Está aqui, assinatura digital via plataforma. E o mesmo valor que a gente recebeu, está aqui os comprovantes que a gente recebeu, né? Logicamente, se distratou, a gente tem que fazer o quê? Devolver. O dinheiro é nosso, está lá. O dinheiro é nosso, está lá. Olha aqui, ó. Isso. Posteriormente, né? Mandei consertar o problema do avião. O avião foi para os Estados Unidos. Mandei para os Estados Unidos. Cinco meses. Ficou cinco meses. Cinco a seis meses, tá? Fazendo a manutenção. Foi solucionado o problema. O avião voltou e foi vendido. Agora é importante a gente esclarecer a quem pertence a aeronave. A balada é ventos. A balada é ventos. Por que a balada é ventos? Qual motivo que ela é proprietária do avião? Esclarece para nós. Como assim, Cláudio? A balada é ventos era proprietária da aeronave, certo? Por que a balada é ventos? Você usa avião para quê? Para trabalhar, para fazer show. Para fazer show. Para fazer show, cara. A minha aviação é 100% para mim, para trabalhar. Para a gente conseguir atender os quatro cantos do país. A gente tem fãs, graças a Deus, nos quatro cantos do Brasil. Então fica muito difícil você não ter um avião para você. Você locomover de um lado para o outro. Só que de tempo em tempo a gente troca de avião. É normal. Você quer um avião às vezes mais novo. Entendeu? Um avião menos voado. Então isso é normal. Você comprar e vender avião. Porta a segurança, né? O problema aí, eu acho que tudo aí, doutor Cláudio, foi ter vendido por uma empresa que estava sendo investigada e a gente não seria. É isso. Mas aí após essa levada dessa aeronave para os Estados Unidos, ela foi devidamente reparada. E surgiu outra oportunidade de você vender ela. Doutor Cláudio, tem a documentação aí da oficina? Não, da oficina. Da oficina. Pera, por favor, aí. O avião foi para os Estados Unidos, fez a proteção, gastei um dinheiro danado, porque isso aí não estava nos planos, né, doutor Cláudio? Para consertar esse negócio, então está tudo bem. E posteriormente o avião foi vendido depois. Sabe? Então assim... Totalmente. É isso. E foi vendido, foi vendido. Cadê o contrato da segunda venda, doutor Cláudio? E o Gustavo? Tá bom. Então aqui. Posteriormente, depois, fizemos um novo contrato de compra e venda. Já com a aeronave completamente reparada. Está aqui, ó. BRTN, está vendo? Novamente, o contrato devidamente assinado pela plataforma digital. Tudo contemporâneo com as datas. Essa segunda venda foi devidamente concluída, né, Gustavo? Concluída. 100%? Operação concluída com sucesso. Pronto. Não tenho o que questionar. Primeiro, isso aí acabou. Aí vem aquele embrói. Mas por que a aeronave está registrada lá na NAC? Não sabe? Em nome da balada ainda. Por que ainda não houve o termo de quitação? Cadê pra mim? Cadê o teu contrato? O contrato da NAC, por favor? Tem o termo de quitação. Aí escrevemos o termo de quitação. Olha a data do termo. Olha a data do termo. 8 de agosto de 2024. Perfeito. Data da quitação dela. Gente, isso é documento público, tá? Qualquer pessoa tem acesso a isso. É um órgão da NAC. Então, assim... A NAC, você faz a consulta e você vai ver. Isso. Consta lá a balada como proprietária, a empresa adquirente como operadora e a cláudula de reserva de domínio. Sobre o cantor pesa ainda a suspeita da negociação irregular de duas aeronaves para empresários ligados aos jogos ilegais. De acordo com o inquérito, o esquema funcionava assim. O dinheiro do jogo do bicho, de jogos de azar e de bets legalizadas iam todos para o mesmo caixa. Para dar aparência legal e voltar ao mercado limpo, o dinheiro contaminado, segundo a polícia, foi usado na negociação das aeronaves. Depois da prisão, Daniele Bezerra foi às redes sociais falar sobre a inocência da irmã Deolane e da mãe dela. Oi, meu povo. Bom dia. Estamos por aqui, viu? Mais um dia. Confiantes que logo tudo isso vai terminar. Às vezes eu choro, às vezes eu me abato, mas não perdemos a guerra e não vamos perder. Continuem aqui e não nos abandonem, porque vocês são a nossa força. Muito obrigada por todo amor, carinho, atenção que nós estamos recebendo, minha família e eu. Essa é só uma ponta do caso que tomou conta do noticiário esta semana. Eu saí, eu falo com todo mundo, vocês podem, por favor, se afastar e deixar eu trabalhar? Você pode. Eu sou advogada há 10 anos. Do mesmo jeito que você está trabalhando, eu estou. Vocês podem respeitar e sair daqui? Os 180 mil reais e um caderno com anotações estavam nesta banca de jogos no Recife, que pertence a Darwin Henrique da Silva. Segundo a polícia, um bicheiro conhecido na cidade. É uma forma de lavagem, transitar o dinheiro através de várias pessoas físicas ou jurídicas, buscando não facilitar o rastreamento dele. A Rocha Neto e a mulher dele, Aisla, são empresários da Paraíba e investigados na operação. Tanto no caso dele, como no caso dela, há uma incompatibilidade entre o rendimento declarado à Receita Federal e a quantia que eles movimentaram nos últimos anos. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Olha, inclusive, também estou recebendo problema. De acordo com a polícia, em três anos, Aisla chegou a gastar quase 2 milhões e meio de reais em dinheiro vivo, só em duas lojas de gripe. Apenas nessa mini bolsa que ela exibe nas redes sociais, foram 116 mil reais. Gustavo Lima chegou a postar um vídeo contestando o envolvimento das empresas dele em transações ilegais. Porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso, bebê. Dizendo aí que o meu avião foi preso, que não sei o que, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Então, honra e honestidade foi a única coisa que eu tive na minha vida e isso não se negocia, ok? Vamos começar agora a gravação de mais um projeto aqui na Grécia, diretamente de Míkonos. Vai ser a terceira parte do Embaixador Acústico. Vamos começar a gravação agora, daqui a pouco eu vou postar alguma coisa pra vocês. Entendeu? Esse projeto sensacional que é o Embaixador Acústico. Agradecer a cada um de vocês que estão vindo muito. Aí todas as pessoas que estão curtindo o Embaixador Acústico. Hoje é mais uma gravação e dizer também aqui, gente, que agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de aniversário que eu recebi. Estou completamente emocionado por tanta coisa boa vocês mandando pra mim. Estou recebendo tudo aqui. Um beijo pra todo mundo e vamos embora com tudo. E nesse esquema apareceu também o filho do bicheiro Darwin. Darwin Filho é o dono de uma BET, uma plataforma online legalizada de apostas esportivas, chamada Esportes da Sorte, com domínio em Curaçal, uma ilha do Caribe. O avião foi pedido até houver a quitação dos pagamentos do avião. O avião continua ainda no nome da nossa empresa, mas com o operador, os contratos estão e doutor Cláudio. Como se fosse um veículo, né, Gustavo? Quem não gosta de financiar um veículo? Financiar um veículo, quitou, vai lá no DETRAN, baixa o privado. É isso, só que na NAC você tem que levar um contrato lá e registrar. E isso, não é, não sei, no DETRAN fazer um negócio mais complexo, né? Então, sobre isso, o contrato de cumprir-venda da segunda venda está em mãos, por favor. Está aqui. Por favor. Em vez de mostrar, vou mostrar novamente. O contrato de cumprir-venda da segunda venda. Está aqui. Vendedora, balada e eventos. Ok. A compradora, a descrição da aeronave. Certo. Qual a data que isso foi feito. Temos a data do contrato. Foi na data de 1º de fevereiro de 2024. Ok. Aqui. Contrato devidamente assinado pela plataforma digital. Certo. Aqui, ó, existe a data que foi assinada, onde consta todas as assinaturas. Ó, questão de destacar ali. Você está vendo? Está conseguindo visualizar? Estou. Está lá. Então, está lá. Assinatura digital, a data, horário. Ok. Então, não é documento produzido, né, Gustavo? Aqui a gente tem documento contemporâneo com a data que foi feita a negociação. Ludo Cláudio. Há alguma coisa errada perante esses contratos? Tributariamente? Tributariamente? Contratualmente? Absolutamente. Esses documentos foram entregues para o juízo? Foi. A gente fez um dossiê. Foram analisados? Gustavo, nesse momento a gente não tem ainda uma definição da análise desses documentos. Mas que eles estão entregues, estão em posse, tanto da autoridade quanto da justiça, você pode ter certeza que estão lá para conhecimento. Próximo passo, então. O caso dos dois aviões, a venda do mesmo avião, duas vezes já foi esclarecido. Com contrato, descomprovante, ANAC, tudo perfeito. Agora, para o próximo passo. Vamos embora. Você tem um contrato de direito de uso em maio. O avião de bete para o público, né? Sim. Todo mundo tem conhecimento desse contrato. Me explica, por favor, quando é que começou esse contrato? Como que está a sua relação hoje? O contrato começou, foi celebrado em 2022. São dois anos de contratos, onde eu prestei todo o meu serviço, toda a nossa parte de shows, a parte de imagem do Gustavo. Tudo foi cumprido 100% com a venda de bete. Não há nada de errado. Os contratos com a venda de bete estão na sua mão, por favor? Os contratos estão aqui. As notas fiscais estão aí, doutor Cláudio? O conjunto probatório de toda a documentação fiscal é um canhamaço de documento. Do mesmo? E da mesma forma, como eu acabei de mostrar agora há pouco, todos os documentos sempre são assinados com certificado digital. É semelhante a um reconhecimento de firme em cartório. Ok. Não são documentos produzidos. São documentos que foram assinados contemporâneamente com as suas negociações. Então, o que eu faço questão de novamente mostrar? O documento da plataforma, o contrato de uso de imagem, certo? Onde que consta que você, Gustavo Lima, é um garoto propaganda da marca. A polêmica que está criando em torno disso aí é que parece que está indo além do contrato de uso de imagem. Você é sócio da venda de bete? Eu pergunto para você. Negativo, doutor. Não sou sócio da venda de bete. Eu sou garoto propaganda da venda de bete. Tenho um contrato com prestação de serviço para a venda de bete. E nesse contrato, acho que foi celebrado nos últimos meses, né? A negociação de 25% de uma possível venda da marca. Ok? Eu não sou o dono da marca. Eu não tenho a caneta. Entendeu? Eu sou um funcionário. Então, assim, a minha retribuição nisso tudo, Dudu Cláudio, quantos contratos a gente tem parecidos, né? Contratos com gravadora, contratos de publicidade, que só é o mesmo jeito. Só que eu posso escolher a forma que eu quero ganhar. A forma que você vai ser remunerado, é isso, né? A forma que eu posso ser remunerado. Eu poderia ter escolhido um fixo, ok? Mas eu achei não interessante ter um fixo. Então, assim, eu prefiro ter 25% da participação de uma possível venda da empresa e usar a imagem do Gustavo para valorar essa marca, né? Mas os recibos, todos os recibos, né? E notas fiscais, tá aí com prova mais uma vez que eu não sou dono da venda de bete. Não sou dono, gente. Eu fiz um contrato de publicidade, entendeu? Onde uma possível venda eu teria 25%. Esse documento, sabe? Esse documento que você se refere aí, ele foi datado, ele está datado de 1º de julho de 2024. Ele é um termo aditivo, certo? 1º de julho de 2024. Assinado pela plataforma. Então, aqui, ó. A gente está falando da data. Estou conseguindo ver a data? Estou conseguindo. 1º de julho de 2024. 1º de julho de 2024. Aqui, ó. Nesse campo aqui, ó. Eu tenho a assinatura da plataforma. Circulei. Está conseguindo ver a data da assinatura? Sim, sim, sim. Qual a data que você enxerga aí? Chega mais perto, meu amigo. Eu sou míope. Conseguiu? Eu acho que o documento está na letra. Estou contando. Está muito pequena a letra. Ó, contrato de repente assinado e concluído na data do dia 9 do 7 de 2024. Às 10 horas e 29 minutos. Então, ele está elaborado no dia 1º e assinado no dia 9. Perfeito. E aqui, realmente, estabelece essa condição que você acabou de esclarecer. Você tem 25% da marca. Doutor, há alguma irregularidade? Sábado, absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Eu tenho contratos com gravador, eu tenho contratos com publicitários. E eu, realmente, eu escolho a forma que eu quero ser remunerado. Eu só quero uma ação da empresa. Mas isso não quer dizer que eu sou o dono da empresa. Entendeu? E detalhe, né? E detalhe. A gente está falando aqui de um ramo de negócio que está sendo regulamentado agora, né? Recentemente. E que, ao meu ver, tudo que todos... O que você acha disso? O que você acha disso aí? Em todos os serviços que a gente prestou, né? Eu sempre falei, gente, ó, jogo não é renda. Jogo é diversão. E me enche o coração de alegria de saber que agora vai ser valorizado. Eu acho que tem que haver uma educação sobre isso, doutor Ládi. Eu acho que... Você sabe que a gente viaja pelo país inteiro, né? E a gente acompanha várias situações. Então, eu acho que tem que haver, realmente, regulamento em cima disso. Tem que haver uma educação financeira. Coisa que era o meu sonho, cara. Assim, a gente ter mais um ensino na escola primária. Nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a Bet. Mas os investigadores suspeitam que ele já era uma espécie de dono oculto da marca. No final do ano passado, a Vai de Bet fechou um patrocínio milionário com o Corinthians, que acabou virando alvo de uma outra investigação em São Paulo. Em depoimento à polícia, um conselheiro do clube contou que o presidente do Corinthians falou por telefone com Gustavo Lima e que o presidente afirmou, já naquela época, que o cantor era um dos donos da Vai de Bet. Segundo a polícia, na ida para a Grécia, no começo de setembro, o casal Rocha Neto, dono da Vai de Bet, e com quem Gustavo Lima disse não ter intimidade, pegou carona no avião do cantor. Lá no retorno, Gustavo Lima chegou ao Brasil sem eles. A suspeita é de que o casal, então foragido, teria desembarcado antes, na Espanha. E a gente sabe que a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil. Ele, por acaso, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ele é obrigado a trazer o passageiro de volta? É isso que o Ministério Público quer saber, tanto no caso do Gustavo Lima, como da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Deolane ficou 20 dias presa em Pernambuco e agora vai responder as acusações em liberdade. Meu Deus do céu, já comi, ó, comi uma tripinha, olha papis aqui, esse é foda, hein, esse não larga. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias, porque eu fui querer ser a mostradinha, passei mais 14 dias presa. Enfim, meu Deus do céu, é tanta coisa pra contar, tanta coisa, mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus, porque ele é fiel e justo e ele cumpre, e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado. Há os que a apoiaram, né? Quem não apanhou... Deolane voltou para São Paulo, onde mora, de jatinho particular. Tudo postado, em tempo real, nas redes sociais. Segundo a polícia, Deolane Bezerra está envolvida num esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A investigação aponta que, só em 2023, mais de 60% de todo o rendimento da empresa da influenciadora teve como origem a Betes Portes da Sorte, também investigada na operação. A pressão para a regulamentação das Betes, prevista para janeiro do ano que vem, aumentou. Ainda de acordo com o levantamento, pessoas que recebem o Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais em transferência PIX para casas de apostas somente no último mês de agosto. Esta semana, o governo Lula deve apresentar um plano para impedir o uso do Bolsa Família em Betes. Desde 2018, elas são autorizadas no Brasil. É, você sabe, no colegial que ensinasse educação financeira para as pessoas. Então, assim, eu acho que é super importante isso. Eu acho que o governo está de parabéns em fazer isso, porque tem que realmente haver uma regularização. Eu vou, né, e doutor Cláudio, acompanhar de perto. Isso porque a gente fica tabismado com tudo que está acontecendo, né, cara? E eu até te falo, assim, né, vendo você falar, é uma questão de responsabilidade social. Responsabilidade social. Da sua parte, né, da parte de todos os envolvidos, né? Sim, todo mundo sabe. Trabalham em prol de uma marca, qualquer que seja a marca, né, existe uma responsabilidade social atrás disso, né? Existe uma responsabilidade social, todo mundo sabe o meu trabalho social que eu vim fazendo desde há muitos anos, né, ainda sou daquele negócio que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, né? E às vezes a gente tem um coração, assim, tranquilo... A gente conhece, sabe que realmente você tem esse coração aí, é enorme. Você pode ter certeza que com o bebê não tem conversa, não tem, não tem. E deixam todos os meus fãs aqui, ó, gente, vocês podem ficar tranquilos, confiem em mim. Confiem em mim, não tem conversa. Isso aí é loucura. Eu nem sei o porquê que eu tô passando por isso, Cláudio. Cara, isso aí pra mim é, assim, é... 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 Assassinato de reputação, cara. É o que eu tô sentindo, entendeu? Eu queria que você esclarecesse uma coisa aqui. É fato também que você viajou pra Grécia agora. Fomemora aos 35 anos, né? Pô... Que presente, Grécia. Graças a Deus. Mas aí, me conta aí, não. Eu queria saber, quando você esclarecesse um ponto aí. O que que rolou lá? Como é que foi essa gravação? Como é que foi esse aniversário? Cara, eu já tava com esses pontos. Cara, trabalhei o ano todo, Cláudio, pra juntar dinheiro pra me fazer essa viagem. Né? E você sabe, cara, a gente, menino parado, não vende picolé. Né? Foi uma viagem maravilhosa. Independente de tudo que aconteceu lá. Mas a gente conseguiu aproveitar, mais ou menos, né? Do jeito que foi. E eu já tinha essa ideia. Cara, eu vou pra Grécia porque a gente começou o Embaixador Acústico, né? Começamos a gravar o Embaixador Acústico. Gravei o primeiro no Espaço Linguiana. Gravamos o segundo no Aras. E o terceiro foi gravado na Grécia. Falei, eu já vou viajar, já vou aproveitar pra gravar 20 músicas da minha carreira. Pra as pessoas escutarem de novo. Beleza. Inclusive, isso aí, foi uma entrevista, foi feita no dia 13. O Dudu Porcena, que é um grande entusiasta aí da música sertaneja, postou essa entrevista no perfil dele, no dia 13. Um dia ele me pergunta, bebê, aonde vai ser a próxima gravação? Falei, na Grécia, no dia 5 de setembro. Agora, meu irmão, eu não sei aonde que eu vou me ter força pra cantar naquele dia 5, meu irmão, porque eu vou te falar. Não, é brincadeira, cara. Eu falei, sim, passando por tudo isso e ter que cantar. Porque música é sentimento, né, velho? Mas tá tudo bem, cara. Então, assim, a gente foi para a Grécia, foi uma viagem programada, gravei 20 músicas que estão sendo lançadas, né? E é isso. Que bom, né, que teve alguns percalços aí, mas você conseguiu realmente se concentrar, curtiu o seu aniversário, curtiu os seus amigos que você convidou, as pessoas que estavam lá, gravou os seus sucessos, né? E as pessoas estão falando, né, doutor Cláudio, eles estavam falando aí, muita fake news, ah, o Gustavo deu guarida pra foragido, ah, tu não sei o que. Gente, a gente viajou no dia 1º, a operação foi no dia 4. Ninguém sabia, ninguém sabia disso. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? A medida que aconteceu isso, isso foi logo pela parte ali do meio-dia, uma hora que a gente estava em fuso, né? E a gente foi pego de surpresa, e a gente desenrolou o que tinha que desenrolar naquele dia ali, né, os proprietários da Vaz de Beto seguiram viagens, a gente seguiu pra outro caminho. Então, assim, não dei, não dei varia, né, pra fora vir. Inclusive, falaram também, né, doutor Cláudio, que a gente tinha deixado eles nas Ilhas Canárias. Como é que foi essa viagem de volta? Só me explica, como que foi? Cara, a gente, pra quem entende viação, sabe como é que é a aviação, de Goiânia pra apenas foram 12 horas e meia de voo, direto, né? O nosso avião tem uma autonomia considerável, obviamente, muito boa, né? E o avião tem 13 horas e meia, 14 horas de autonomia. A gente gastou 12 horas e meia no voo. Quando a gente foi voltar, cara, nós pegamos um vento de frente, pegamos uma chuva, né? E você sabe, quando você pega, pegamos, acho que 80 nós de vento de frente, né? O avião andava a 900 quilômetros por hora, tava andando a 560, 580. E você exige muito da máquina, né? É, e gasta mais combustível. Aí o meu piloto falou, Gustavo, vamos ter que parar no meio do caminho pra reabastecer, porque são 12 horas e meia de autonomia, né? 12 horas e meia de voo. E com esse vento que a gente tá pegando, com esse tempo que a gente tá pegando, né? Inclusive, doutor Cláudio, eu queria que o senhor pegasse pra mim a GENDEC, né? Do voo que partiu da Grécia de volta pro Brasil. Eu recebi aqui, realmente, alguns documentos aqui, uma declaração de passageiros, né? Sim. Essa declaração, ela fica devidamente registrada hoje, né? Nos órgãos, tá devidamente carimbada. Pessoal de lá no dia, pessoal no dia 7, né? Chegou no dia 8, né? Sim. Bom, aqui, ó, essa declaração, olha aqui a posição no carimbo, ó. 8 do 9 de 24. Tá ligado. Ok. Tá ligado. Que qual for... Pode... Pode... É... Divulga quem foram os passageiros aí, doutor Cláudio, no voo de volta. Olha... Eu gosto é assim. Tá bom, então vamos lá. Lembrando todo mundo... Lembrando todo mundo... Doutor Cláudio, lembrando todo mundo que todo esse material que o doutor Cláudio tá apresentando, que foi apresentada pro juízo, ok? Que em momento algum analisou e mandou simplesmente me prender. Espera aqui. Quando você tem... É um dos argumentos que você teria... Teria dado guarida para fora a vida da justiça. Entendeu? É um provado aí que não tem. Então, eu vou ter que dar mais provado que não ouve. Fala pra mim os nomes. A relação de passageiros, né? A lista de passageiros que ele voltou. Nivaldo Batista Lima, seu nome de batismo. Ok. Andréa Rodrigues de Oliveira Lima, nome de batismo dela. Ronaldo Ramos Caiado, Maria das Grácia, João Sandim Caiado, Pedro Lourenço, Vanderme, Luciano dos Reis Lima, meu irmão, Lorena Mariano Lima, minha cunhada, Luciano Basile Siqueiro, meu amigo, Danilo Siqueira Pacheco, trabalha comigo, meu produtor, Amanda Nascimento de Sourja Boris, trabalha com a minha mulher, Alessandro Correia da Silva, trabalha comigo, meu chefe de cozinha. Doze pessoas, agora me mostra pra mim a documentação. A declaração, realmente, tiquei um por um aqui, doze pessoas. Lembrando que isso aí é declaração da alfândega, da Grécia. Não tem como você adulterar um voo, gente, não tem como você adulterar um voo internacional. Que loucura é essa que eu trouxe, que eu levei alguém, que eu... Cara, que loucura, doutor Cláudio. Porque isso... Toda a documentação que eu apresentei sequer foi analisada. E tá tudo bem. Eu queria agradecer, doutor Cláudio, no fundo do meu coração... Esclarecido também, mas mais um ponto, né? Mais um ponto, devidamente esclarecido, ok? Mais um ponto, bora pro próximo, bora. Vamos ver o que tem pra nós aqui, né, bebê? Eu quero todos os pontos. Bebê, deixa eu te falar... Outra coisa que muito tem se falado, né, na questão da mídia e tudo... Dessa relação sua, né, com os donos da VidBet. Então, assim, era só mesmo pra você pontuar e esclarecer... Que você tem... Você tem outros contratos de imagem, é claro. Não vamos citar, mas assim, temos outros contratos em andamento. Mas assim... Doutor Cláudio, eu conheci a Aisla e o André, né, foi no São João de 2022, né, onde eu fui convidado pra ser embaixador da VidBet. Dias depois o contrato foi celebrado. Nossa amizade, como é que eu posso falar, o nosso relacionamento é de muito profissionalismo, né? E você sabe, a gente que trabalha principalmente com música, a gente tende a ser... Tá ligado às pessoas, aos seus parceiros. Entendeu? Mas eu acho que isso aí também é uma grande injustiça do que tá acontecendo. E o meu contato com eles é 100% profissional. Temos uma linha... Nós temos uma linha de convivência muito legal, porque esse aniversário eu chamei meus grandes amigos, pessoas que eu amo, o doutor Ronaldo Caiado. Eu quero mandar um beijo pro governador Ronaldo Caiado, porque, governador, você é macho. Você é macho. É isso aí, eu gosto de gente assim. Só deixa eu te contar um detalhe aqui. Nos últimos dias, a mídia tá divulgando outra informação aí, que você foi indiciado nessa investigação. O que é indiciado? Eu parece que eu já fui indiciado 50 vezes. O que é isso? Tá bom, eu queria te perguntar justamente isso. É indiciado quando você deve alguma coisa? Na verdade, é apenas uma conclusão da autoridade policial, no caso do delegado de polícia, de que, naquele momento ali, ele tá identificando que existe algum crime. Entendeu? Existe algum crime. E tudo bem, se há indício... Aqui a gente tem plena consciência. Isso. Na condição de investigado, você passa a ser indiciado. Mas aqui, diante de tudo que a gente já até demonstrou aqui, e na confiança que a gente tem também, que esses documentos serão analisados e tudo, a gente tem plena convicção. Eu também. E tanto a autoridade policial, quanto a justiça, ela vai fazer uma análise de tudo isso aí, pra gente resolver isso o mais rápido possível. Pra gente resolver essa situação o mais rápido possível. Eu sou o cara mais interessado nisso, Doutor Claudio. Eu quero que a polícia realmente investigue. Pode ver que eu não tenho nada a ver com isso. E, cara, os prejuízos disso aí são gigantescos. Eu não tô falando de prejuízo. Você tem que seguir a família. Quais são as suas atividades hoje? Você tem que seguir o seu plano. Qual que são as suas atividades hoje, profissionais? Você sabe fazer chum, hein? É o que você sabe fazer e tem feito. Cara, o meu negócio... Eu trabalho desde os 10 anos de idade, Doutor Claudio, e sempre fui apaixonado por música. Toda a minha fortuna que eu construí, graças a Deus, eu devo primeiramente a Deus e segundo a todos os meus fãs que me deram a oportunidade de viver uma vida assim, de abraçar a minha família, e isso a gente retorna com todos os fãs com as melhores experiências. Não tem um show do bebê, Doutor Claudio. Menos de duas horas e meia. Então, assim, são 25 anos trabalhando. O último show que a gente fez agora em Jogariúna, no sábado, foram quase cinco horas de show. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Tudo que eu conquistei foi daqui, ó, da minha garganta, através do meu talento. Não venha questionar, ah, porque o Gustavo tem isso, o Gustavo tem aquilo. Gente, é só trabalhar. É só trabalhar muito, cantar muito. Cara, em 2016, 2017 ali, eu fazia 38, 35 shows por mês. 2003, 2012 ali na Balada Boa, 2011 ali. Cara, eu viajei 74 países. Eu não sabia onde eu tava. Então, assim, eu perdi a minha irmã em 2012. Eu não tive a condição de ir no velório da minha irmã. Porque eu tava lá na Europa, cantando, fazendo divulgação. 2015, eu perdi a minha mãe. Eu tinha show no dia. Fui lá, fiquei um pouco com ela, cara. Então, assim, são 25 anos dedicado a muito trabalho, doutor Claudio. E muito, e muito esforço, cara. E os meus fãs sabem disso. Porque todo mundo sabe de onde eu vi, o que eu fiz pra chegar até aqui hoje. Pô, então, se hoje eu tenho o meu patrimônio, é justo. Todo mundo sabe, Gustavo, da sua competência, do seu compromisso, do seu carinho com seus fãs, isso aí é indiscutível. Gente, o pessoal, eu trabalho 24 horas. Nesse momento aqui, doutor Claudio, eu tô aqui nos Estados Unidos, trabalhando, tem empresa aqui. Todo mundo sabe que eu vivo aqui nos Estados Unidos. Desde 2022, eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente mexe com setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos gravador, inclusive, eu tô começando a gravar agora, no próximo mês, doutor Claudio. Doze músicas em espanhol. Então, assim, é uma série de trabalhos. Aí tu fala, ah, o Gustavo fugiu. Como é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso? Não, não. Eu não, jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Eu, pô, cantei em Jogariuna, fui no Rock in Rio no domingo. A Andressa tava aqui com as crianças. Porque o que acontece, de tudo isso que acontece, te pega de surpresa. Falei, Andressa, com as crianças, vamos nos Estados Unidos. Eu preciso proteger vocês e os meus filhos. Eu tô à disposição da justiça, doutor Claudio. 24 horas. Ah, chama aqui. Você tá trabalhando, meu amigo. Você tá trabalhando aí. Inclusive, tem uma turnê aí daqui a uns dias, né? Sim, dia 19 agora de outubro. Eu tô aqui, principalmente, doutor Claudio, eu tô aqui desde o dia 14 de setembro. Nós temos um show aqui dia 19 de outubro, né? Que é o Boteco Miami. Dia 26 a gente vai estar em Boston. Então, assim, eu tô cuidando com tudo, com muito carinho. A entrega, até o carpete. Como é que vai ser o som? Como é que vai ser o repertório? Vai ser o mesmo padrão do Boteco Goiânia. O mesmo padrão do Boteco BH. Então, eu tô nos Estados Unidos trabalhando. Temos shows agora nos próximos 15 dias aqui. Então, e todo mundo sabe que o Boteco sou eu que faço. Eu coordeno tudo. Eu que contrato o som. Eu que vejo o palco. É um projeto extremamente pessoal. E não tem ninguém fugindo aqui, não, cara. Isso aí é muito importante ressaltar, né? Às vezes, é importante ressaltar. Você não está aí foraído. Você está aí trabalhando. Não existe nada. Eu não sou bandido, não. Parabéns. Cuida da produção aí. Eu tenho certeza que você está cuidando de perto. Da mesma forma que você cuida aqui do Boteco Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e em todas as capitais. Sim, doutor Cláudio. Tem uma notícia aí. Só te complementando. Tem uma notícia também. Só te contando um minutinho. Acho que foi na segunda-feira que eu voltei pra manhã. Com a hora que eu cheguei, tomei um banho. Deitei na cama com a minha esposa. Meu telefone do outro. Ó, então, mandar de prisão pra você. Cara, a gente querendo ou não, a gente... Você fica meio assim. Mas por dentro, cara, super tranquilo. E não deve ou não tem? Fui pego surpresa nisso. E tá tudo bem em qualquer manifesto da justiça. Ah, Gustavo, quero que você venha aqui. Cara, tô à disposição. Só que eu tenho meus negócios também aqui. Eu tenho que cuidar das minhas coisas aqui nos Estados Unidos. Tem turnê aqui, tem tudo. Justamente. E aproveitando, só cumprimentando, que assim, nos últimos dias também tem noticiado aí. Teve um show que foi cancelado, mas já era um cancelamento que já estava programado. Era um cancelamento que já vinha sendo discutido. Um show agora no dia 2. Foi cancelado, foi divulgado. E o pessoal fala, ah, mas cancelou esse show, cancelou esse show em Petrolândia. Petrolândia, né? Petrolândia. Então cancelou o show, mas assim, já era uma negociação. Eu pego um momento aqui pra pedir desculpas a todos os fãs de Petrolândia, a todos os fãs do Pernambuco, que eu tenho tantos fãs. Mas como era um show de prefeitura... Mas será que é marcado, Gustavo? Você vai voltar lá no seu braço. Não, mas assim, Dr. Claudio, a gente já anunciou. A gente já comunicou seus fãs. De uns dois anos pra cá, cara, a gente ia toda hora. Gustavo Lima faz um show de prefeitura aqui. Se a gente fizer 10 shows de prefeitura no ano, e outra coisa, são os shows mais baratos do Gustavo Lima. A gente já faz um preço especial. A gente tem acesso aos nossos fãs. Isso gera economia. Mas tá tudo bem. Então é só o Gustavo Lima que faz show de prefeitura? Nenhum outro artista faz, não? Por que que só pega no meu pé? Então essa situação aí pro seu público de Petrolândia, né? Esse é o compromisso, seu. Você vai voltar lá. Agora eu tô falando com os meus fãs, né? Então se você já pega no meu pé por causa disso, vamos cancelar, vamos ver outra data propícia. Porque se é isso que fica puxando aqui toda hora, machucando o Gustavo, espetando o Gustavo, não vai ter mais. Tá tudo bem. Eu queria te perguntar mais um detalhe aqui. Como é que tá o coração do Gustavo aí hoje aí? Como é que tá a família? Cara, meu coração tá tranquilo, tô de boa, disposição da justiça, apesar de achar isso tudo uma loucura, tudo uma... É uma grande teoria tudo isso. E é impressionante como distorcem os fatos. A gente apresentou todos os contratos, todas as notas fiscais, falamos de todos os detalhes aqui. E mais uma vez eu quero assegurar a todos os meus fãs. Gente, confia no bebê. Confia aqui comigo. O meu pai me ligou no dia que saiu o mandato de prisão. O seu Alcino me ligou. O seu Alcino me ligou e falou, e aí, meu filho, como é que você tá? Falei, papai, eu tô mais tranquilo que pai de mulher feia. A gente pode ser até, às vezes, julgado. Mas, com honestidade, foi a única coisa que o senhor me deu. Ele falou assim, disso eu não tenho dúvida. Você vai sair disso aí o mais rápido que eu consigo. Então, assim, foram coisas, Cláudio, que eu nunca negociei na minha vida foi compactuar com qualquer coisa errada ou com qualquer coisa que infringe as leis brasileiras. E falando aí, né, então... E falando aí, né, então... O que você me fala? E o Aras, embaixador? E o que seu pai achou? E aí? Ah, fala pra nós, Eduardo. Cara, o meu pai adora, adora cavalo, né? E já era uma paixão minha, porque quando eu tinha uma fazenda lá em Jumbinheiro, lá em 2013, eu consegui comprar um cavalo Freezer, que era o cavalo que eu tinha nos meus sonhos, né? E depois, em 2014, passei por alguns problemas, voltei à carreira com muito gás, com muito trabalho, né? E um ano atrás, um ano e meio atrás, eu falei, ah, chegou a hora da gente colocar o Aras, embaixador, de pé. Então, hoje a gente tá com um plantel, assim, incrível, cavalos importados direto da Holanda pra cá. Então, assim, vamos ser, se já não é, um dos maiores criadores da raça Freezer na América Latina. É mais um empreendimento, né? Mais um empreendimento seu, bastante merda. E outra coisa, todo mundo vai ter acesso, vai ter o primeiro leilão em 2026, entendeu? Então, assim, a galera tem que gostar de cavalo. Estamos fazendo um trabalho já em Goiânia com crianças com autismo, com crianças especiais, com adaptação pra esses cavalos. Você sabe que a ecoterapia é sensacional nessa... Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Então, tem um projeto social muito incrível atrás do Aras, embaixador. Um bico de um projeto mesmo, esse projeto social. Bebê, e... Quer mais o quê? Quer falar mais o quê? Eu tô à discussão. Ah, Bebê. A gente já tá caminhando pro final, né? Mas vamos falar de mais empreendimento. Doutor, agora fala também, ah, o Gustavo... Não, o Gustavo falou, ah, o Gustavo construiu um aeroporto dentro de casa, ah, que não sei o quê, pra ele pousar, que não sei o quê. Doutor Cláudio, aquilo é um empreendimento. Todo mundo sabe que aquilo é um empreendimento. Vai ser um aeroporto executivo que vai receber voos do país inteiro. Ali na frente do hotel, na frente do lago, a gente vai construir o melhor hotel desse país, né? Então, assim, vai ter um hotel com o apoio da pista de pouso e serão 90 lotes de 2 mil metros. Então, o proprietário pousa e coloca o avião dentro de casa. Vai ter o conforto de... Vai ter o conforto de direcionar direto pra sua casa. Artistas, empresários, pessoas que correm contra o tempo. Porque quem tem avião é por causa disso, doutor Cláudio. Tem que ter um monte de reunião e pousa isso aqui, entendeu? Tem que ter a própria logística aqui, né? Do nosso estado aqui, né? E vai ser incrível... E vai ser incrível pro progresso de Goiânia, pro progresso de Bela Vista, da cidade de Bela Vista, do município de Bela Vista. É um empreendimento que vai ser referência internacional. É isso aí, Bebê. Se tiver mais alguma coisa pra perguntar... Bebê, eu acho que foi bom esse bate-papo, né? Acho que foi legal demais, te agradeço. Acho que... Traz sua mensagem aí pros seus fãs aí, o que que você... Gente, deixa eu aqui, eu queria aproveitar esse canal aqui pra agradecer a vocês por tanta... Por tanto carinho, cara. Eu acho que... Eu nunca pensei em passar por isso na minha vida, durante a minha vida inteira. Porque eu andei certo, doutor Cláudio. A minha vida inteira, sabe? Tenho certeza. Então, assim, esse apoio que eu tô recebendo dos fãs, o apoio que eu tô recebendo dos fãs de Marabá, de Paralpé, de Tebas. Eles fizemos shows incríveis. As mensagens, cara, que eu tô... Agora eu parei agora também. Agora eu virei meio que blogueiro também. Mas eu não tô postando, mas eu tô olhando as mensagens que estão chegando. Gente mandando mensagem no meu direct. Gustavo, vai dar tudo certo. Então, assim, eu queria deixar o meu agradecimento a todos os meus fãs. A toda a minha família. Queria também agradecer a minha mulher, cara. A minha mulher, Andressa. Aos meus dois filhos, ao meu sogro. A minha sogra, aos meus irmãos, ao meu pai. Assim, por... Por estar passando esse momento tão difícil. Eu nunca pensei que ia passar por isso. E... Com 35 anos... Olha o presente, irmão. Olha o presente. Que pancada de presente. Põe ele meio da canela. E tá tudo bem. Eu acho que a justiça tem que ser feita. A gente deixa com muita tranquilidade. A justiça do Estado do Pernambuco tem que analisar todos os fatos. Todos os contratos. Tudo que foi entregue pro juízo, né? Que não foi analisado. E logo mandou me prender. Eu acho que não é isso, doutor Claudio. Eu acho que é. A gente tem... A gente tem primeiro, mas depois prendeu. Como é que você prende uma pessoa que não tem nada a ver com isso? Não, mas... Sim. A gente acredita na justiça, Gustavo. A gente acredita que realmente a justiça existe. É. A gente tem que aprender com a justiça. Queria falar aqui com o doutor Claudio. A partir do momento que a gente estava lá na Grécia, lá, que aconteceu tudo. Que a polícia foi até a nossa... A nossa... Ao nosso escritório. O doutor Claudio pegou o telefone e falou com a equipe da polícia. Olha, vocês estão procurando, tá aí, gaveta, tal. X, as notas fiscais, tá aqui, tá aqui. Vocês podem levar tudo. Sim. É o que a gente sempre fez. A gente sempre vai colaborar para que isso seja esclarecido o mais rápido possível. É isso, irmão. Então, assim... Então, deixa aqui... Deixa aqui o meu abraço. A todos nós. Quero te agradecer novamente. Um beijo. E queria... Um beijo para o seu salto. Um beijo para a sua família maravilhosa. Um beijo para a Andressa. Samuel, Gabriel. Entendeu? Fique em paz. Trabalho mais curto a família aí, tá bom? É isso, cara. Nós estamos aqui. Ela nem queria aparecer por causa do... Você fez maquiagem? Então, assim, cara. Queria agradecer demais a minha mulher. Queria agradecer demais a minha família. A você, cara. A gente já está junto há alguns anos. Eu não sei como mais. A gente está ficando velho. A gente já está caminhando aí para os 15 anos. 15 anos, cara. 15 anos tratando de todos os meus negócios. Tratando de todos os documentos. Ainda te fiz a pergunta, né? Você estava lá na Grécia comigo. Ainda te fiz a pergunta lá dentro do barco. Falei, doutor Cláudio, mas que loucura tudo isso? Ainda te perguntei. Falei, doutor, o que que eu fiz de errado? Será que a gente ruim alguma coisa? A gente não se deixou levar por uma situação? Ou não analisou um documento direito? Você me respondeu. O que que você me respondeu? Fique em paz. Fique tranquilo. Não tem nada. Então, assim, desde que começou toda essa loucura aí, cara, eu estou muito tranquilo. E eu peço que a justiça seja feita. Inclusive, queria parabenizar a justiça do Estado do Pernambuco, tá? Por ter analisado o meu habeas corpus, doutor Cláudio. Com tanta serenidade, sabe? Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. E eu acho que nas próximas semanas a gente vai sair de tudo isso, né? Como diz a música, de cabeça erguida, com a ficha linha. Passou o réu primário, nunca passei por nada na minha vida, nunca fui presa, nunca bati ninguém, nunca apanhei também. Eu quero agradecer, Gustavo, toda a nossa equipe jurídica que está se dedicando dia ou turnamente aí no nosso trabalho. A minha equipe jurídica, cara. Até pra você provar que você é inocente, você gasta dinheiro, né? Tem que provar. Aí o povo fala, Gustavo, tem muito dinheiro, mas não gasta muito também. E por fim, eu queria só ressaltar uma coisa. Todo esse material que a gente debateu e falou aqui, em breve, breve, certo? A gente vai disponibilizar uma plataforma, ok? Onde que a gente vai colocar isso tudo à disposição de todos os seus fãs. Compromisso mesmo, tá bom? Doutor Cláudio, monta essa plataforma. Compromisso. Fique tranquilo. Organiza. Eu quero que todos os meus fãs tenham acesso a essa documentação que não foi analisada no juízo, tá? Em breve a gente vai lançar todos os documentos na plataforma. E eu queria agradecer a minha família, porque vocês sabem que vocês são a minha família. São as pessoas que eu vivo noturnamente, né? E eu queria aqui agradecer a minha patroa. E nem todo mal é mal, né amor? É. Acho que tudo isso tá vindo pra um grande aprendizado pra nós e é pra gente subir um degrau, né vida? E tá tudo certo, viu gente? É só suportar o processo. Vambora, tá tudo bem. É isso aí. Andressa, não deixa eu trabalhar muito não, viu? Curte aí a viagem. Tá bom? Obrigada. Não, aproveitaram esses dias aqui pra nós... E outra coisa, o bebê não tá fugindo não, viu? O bebê tem show aqui no dia 19, 26, eu tô aqui cuidando da produção. Vai ser sucesso, vai ser mais doido do teco. O boteco aqui em Miami vai ser incrível, o boteco em Boston vai ser incrível. E outra coisa, em janeiro tem o início das vendas no nosso condomínio, Paraíso Airport. Como é que é o nome do condomínio, Dr. Claudio? Não. Fazenda Paraíso. Calma. Deixa a gente descontar em um outro momento, nós vamos fazer um outro momento, tá bom? E outra coisa, se vocês quisessem ser meu vizinho, vamos pra lá, tá? Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado pelo carinho e mais um aviso. Um beijo. Até mais. Confie em mim. Não tem conversa não, tá? Fica em paz aí, fica em paz, fica com Deus. Qualquer coisa, estamos aqui, fica com Deus. Valeu, cara. Tchau, tchau. Gente, obrigado a vocês, tá? Amo vocês e obrigado por toda a força. Eu jamais vou esquecer disso. E se eu já amava cantar, se eu já amava tudo isso que eu tô vivendo, agora que eu vou me dedicar muito mais, tá? Agora, os shows agora vão ser intermináveis, né, irmão? O ano que vem serão 50 shows, apenas 50 datas, mas cada show será de no mínimo 5 horas. Ok? Eu já deixo declarar pra vocês, 50 shows o ano que vem, de 5 horas cada um. E mais pra frente... Em 2022, eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente mexe com setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos... Gravador, inclusive, eu tô começando a gravar agora no próximo mês, doutor Cláudio. Doze músicas em espanhol. Então, assim, é uma série de trabalhos. Aí tu fala... Algo está fugindo. Algo está fugindo.